Eu não saio de casa sem maquiagem. Quando eu decidi me abrir, minha mãe não reagiu muito bem. Quis me levar para as igrejas, até para um psicólogo na altura. Sou Liloca, 28 anos de idade, sou uma mulher trans. Meu pai era muito chato, não sei o que seria de mim, até o Cilento estivesse vivo. Meu nome é Elsa Antônio Suea, tenho 26 anos de idade e sou lésbica. Se inscreva no canal.